Ela atua em vários tipos de dores de cabeça, porque ela tem um efeito ansiolítico, ela tem um efeito digestivo, então ela cobre mais dores de cabeça, então ela é uma excelente estratégia para dores de cabeça, até entendendo que como ela é muito boa para a parte digestiva e muitas pessoas sofrem de dores de cabeça por essa razão, então ao invés de caminhar para um analgésico, químico, experimentar as nossas dicas, porque às vezes tomar uma meia dúzia de vezes um chazinho como esse da Marcela, pode resolver definitivamente uma dor de cabeça que a pessoa está tendo com muita frequência. Crianças a partir de dois anos de idade já podem utilizar o chazinho, aliás eu sempre incentivo a abrir o paladar das crianças para o chaz, de um modo geral. Então a Marcela é muito segura, a única contraindicação mesmo é para as gestantes e lactantes, mas de um modo geral todas as pessoas podem utilizar de uma maneira segura, duas a três vezes ou duas a três doses por semana. Ela é boa para as vias, ela é boa para os cálculos de vesícula, cálculos biliares, ela atua na maioria das dores de cabeça, ela tem um efeito analgésico, tem um efeito de equilibrar o aparelho digestivo. Ela atua nas cólicas intestinais e menstruais, são pessoas que sofrem de cólicas, de dores, vai ter aí os benefícios com a Marcela, o chá da Marcela, nas câimbras, como já adiantou aí a nossa querida Ana Paula, nas contusões, tanto tomar o chá da Marcela como aplicar, seja em plaços, numa toalhinha ou ainda na argila, vai ajudar aí a diminuir as dores de contusões. Ela é uma antidiarreica, ou seja, combate diarreias, né? E ela atua em praticamente todos os problemas gástricos e digestivos. O problema é do estômago, é aqui da barriga, ela vai ajudar a resolver. Ela ainda atua na impotência sexual, como a gente já destacou, né? Melhora aí a potência sexual, a libido. Ela é um tônico do sistema nervoso, ou seja, ela equilibra o sistema nervoso para doenças gerais aí desse sistema. Ela é excelente para resfriados e gripes, ela é um diurético natural, ou seja, atua na retenção de líquidos, ela é uma antirreumática, ou seja, combate reumatismos, ela trata a icterícia, como também adiantou a nossa querida Ana Paula, atua no colesterol alto, ela reduz o nível de colesterol ruim do nosso sangue. Ela atua na cistite e nas nefrites, né? Que são problemas de bexiga e também dos rins. Ela atua nesses pontos. Ela ainda tem uma ação antiviral, antiespasmódica, por isso que ela é boa para essas dores aí de espasmos, dores de cólicas. É antisséptica, ou seja, faz uma limpeza do nosso sangue, nossa parte gástrica. É anti-inflamatória, é um calmante suave, ela é anti-alérgica, poucas plantas são anti-alérgicas, ela é anti-alérgica. Ela é adstringente, que tem essa ação aí de apertar, né? Por isso que ela é boa cicatrizante. Ela é digestiva e expectorante. Quer mais?